Música Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, dê um grito Se você está contente, então dance Se você está contente, então dance Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, dê um pulo 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 Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Com diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, com diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Um elefante estava saltando em uma terra de aranha E como via que não caía, foi chamar outro elefante Dois elefantes estavam saltando em uma terra de aranha E como viram que não caía, foram chamar outro elefante Três elefantes estavam saltando em uma terra de aranha E como viram que não caía, foram chamar outro elefante Quatro elefantes estavam saltando em uma terra de aranha E como viram que não caía, foram chamar outro elefante Cinco elefantes estavam saltando em uma terra de aranha E como viram que não caía, foram chamar outro elefante E como viram que não caía, foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ei! Ei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ei! Ei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ei! Ei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ei! Ei! Cabeça, hombros, suen e pé, suen e pé Cabeça, hombros, suen e pé, suen e pé Olhos, suen e pé Olhos, suen e pé Olhos, suen e pé, suen e pé Muito bom! Agora é mais rápido! Cabeça, hombros, suen e pé, suen e pé Casa ombro somentinho Olhos soltillos Voca e nariz Cabeça ombro somentinho Somentinho saca Muito bom Agora é mais rápido Casa ombro somentinho Acaba ombro somentinho ثava Cuolhos soltillos Poca e nariz Pau Adeus. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.